O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal no céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, Então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, Seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, Vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, E reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs, A liturgia de hoje, É toda ela, Uma repreensão, De Deus, A um povo, De coração fechado, A verdadeira conversão. Então, é este o nosso tema. Isto é, Um coração fechado, A verdadeira conversão. Eu não estou falando aqui, Hoje, Eu não falo, Principalmente, De um coração fechado, A uma conversão, isto é, Um mundano, Que não quer se converter, A Cristo. Que não quer voltar para a igreja. Sim, é claro, Será válida, Mas não é este o tema principal. Aqui, É, Eu quero falar sobre, A verdadeira conversão, Isto é, Eu quero falar a respeito daqueles, Que estão, Aparentemente, Convertidos, Quando de fato, Estão fechados, A uma verdadeira mudança de vida. A um verdadeiro, O acolhimento de Cristo. Então, Estou falando aqui, Para nós, Igrejeiros, Para nós, De missa frequente, Para nós, Que cumprimos, Direitinho, Os nossos ritos, Ritos religiosos. Pois bem, Ontem, Nós ouvíamos, Na primeira leitura, Retirada, Da carta, Do livro, Do Deuteronômio, No capítulo quarto, No versículo sexto, Quando, Moisés dizia, Porque, Na lei de Deus, Está a vossa sabedoria, E inteligência. Na antífona de comunhão, Nós ouvíamos, Ontem, Vós me ensinareis, Senhor, O caminho da vida, Perfeita é a alegria, Na vossa presença. Então, Ontem, Nós ouvíamos, Deus, Por meio de Moisés, Dizendo, Que, A lei de Deus, Que o caminho de Deus, Estar com Deus, Consiste, A verdadeira inteligência, A verdadeira, Sabedoria, E que a verdadeira, Alegria, Se encontra, No caminho com Deus. Pois bem, Hoje, No livro do profeta, Jeremias, No capítulo sétimo, No versículo, Vinte e três, Nós iremos ouvir, Deus, Deus dizendo, Por meio do profeta, Dei esta ordem ao povo, Dizendo, Ouvi a minha voz, E assim serei o vosso Deus, E vós sereis o meu povo, E segui adiante, Por todo o caminho, Que eu vos indicar, Para que sejais, Felizes, Então, Deus nos apresenta, Este caminho, Para que nós, O sigamos, Porque nele consiste, A verdadeira inteligência, A verdadeira sabedoria, E nele se encontra, A verdadeira felicidade, Mas, Qual é, Não poucas vezes, A nossa resposta, De um coração, Fechado, De um coração, Obstinado, Nas próprias vontades, Sim, De um coração, Que tem uma prática religiosa, Mas, Que não se abriu, Totalmente a Deus, E meus irmãos, Quem comigo não recolhe, Espalha, Quem não está comigo, Está contra mim, Isto é, Ou nós somos, Santos, Ou nós, Seremos, Nada, Ou nós, Cremos em Deus, E a Ele, Nos entregamos, Ou, Por menor que seja, Nutriremos, No nosso coração, Idolatria, E aqui, Não é, Radicalismo, É, Sim, Mas, Não no sentido negativo, Não é, Um radicalismo, Doentio, Um apego, Desordenado, De Deus, A sua vontade, Que Deus quer, Porque quer, Que nós sejamos, Totalmente Dele, Mas, É a única condição, De nós, O amarmos, De fato, Imagine aqui, Um homem casado, E que diz assim, Minha esposa, Eu sou fiel, A você, Durante, Todos os dias do ano, Mas, Em um dia do ano, Quer dizer, Em quase todos os dias, Apenas em um dia do ano, Eu irei te trair, Por pensamentos, Atos, E omissões, Eu irei cometer, Todos os pecados, Contra, O nosso casamento, Apenas em um dia, Em todos os outros dias do ano, Eu serei, Cem por cento fiel, Eu pergunto, Este marido, É fiel? Não, Imagine aqui, Uma garrafa, Eu sempre, Algumas vezes, Já usei, Esta imagem, Imagine aqui, Uma garrafa, Cheia de cocô, Coisa feia, Coisa horrorosa, E uma outra garrafa, Apenas com uma gotinha, De cocô, Eu pergunto, Alguma dessas garrafas, Está apropriada, Para conter água pura, Água límpida? Não, Seja a que está, Totalmente cheia, Seja aquela, Que tem apenas, Uma gotinha, Está contaminada, Por coliformes fecais, Ou aquele outro exemplo, Tão conhecido o nosso, Imagine um passarinho, Amarrado, Preso a uma corrente, E um passarinho, Preso apenas, A uma linha, Em ambos os casos, Ele não pode voar, Porque ele está preso, Então, Nós precisamos, Pedir a Deus, Que nos conceda a graça, De nós nos decidirmos, Por ele, Se não, Meus santos, Nós estaremos, Sempre, Obstinados, Na nossa, Própria vontade, Apegados, A nossa, Própria vontade, E com o coração, Fechado, A uma verdadeira, Conversão, Tanto, Na primeira leitura, Retirada, Do profeta, Jeremias, Como, No evangelho, Retirado, De Lucas, Nós iremos encontrar, Um povo, Com práticas, Religiosas, Mas é uma prática, Religiosa, Que é o preço, Que eles pagam, Para continuar, Nos seus pecados, Que é o preço, Que eles pagam, Para não terem, A consciência, Pesada, Então, Eles têm uma prática, Religiosa, Mas, Eles continuam, Como diz aqui, O profeta, Jeremias, Andando, Para trás, E não, Para frente, Isto é, Concomitantemente, Ao mesmo tempo, Que este povo, Pratica, A religião, Eles andam, Para trás, E não, Para frente, Ao mesmo tempo, Que este povo, Pratica, A religião, Eles, Têm um coração, Endurecido, Obstinado, E fechado, E fechado, A vontade, De Deus, Isto é, Eles escolheram, O que eles vão fazer, E, 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 Que pontos, Eles vão obedecer, Ouçamos aqui, Mas, Eles não ouviram, E não, Não prestaram atenção, Ao contrário, Seguindo, As más inclinações, Do seu coração, Andaram, Para trás, E não, Para frente, Desde o dia, Em que seus pais, Saíram do Egito, Até o dia de hoje, A todos, Enviei, Meus servos, Os profetas, Enviei-os, Cada dia, Começando, Bem cedo, Isto é, Deus não abandonou, Aquele povo, Deus, Alertava, E iluminava, Aquele povo, Mas, Não ouviram, E não prestaram, Atenção, Ao contrário, Obstinaram-se, No erro, Procedendo, Ainda pior, Do que os seus pais, E qual foi, O fim? Esta, É a nação, Que não escutou, A voz, Do Senhor, Do Senhor, Seu Deus, Que não aceitou, A sua correção, Sua fé morreu, Foi arrancada, De sua boca, A expressão aqui, Ela é forte, Uma fé, Que é arrancada, Da boca, A boca, Que professa, Uma fé, Mas que na verdade, Não a vive, Plenamente, Na sua vida, No seu coração, Meus santos, Esta, Reflexão, Deve ser, Para todos nós, É muito fácil, Nós aqui, Olharmos, Para os judeus, E dizermos, Olha, Eles tinham, Práticas religiosas, Mas eles, Eles escolhiam, O que, Eles queriam fazer, Da sua religião, Então, Eles escolheram, As práticas exteriores, Eles não convertiam, Todo o coração, Sim, Eles, Praticavam, O jejum, Sim, Eles devolviam, O dízimo, Do cominho, E da hortelã, Isto é, As menores, Ofertas, Eles faziam, Mas, Não faziam, A oferta, Do seu pequeno, E duro coração, E isso, Nós devemos, Aplicar a nós, Porque infelizmente, Infelizmente, Nós iremos encontrar, Muitos cristãos, Católicos, Que fizeram, Os seus propósitos, De quaresma, E estão seguindo, Direitinho, Seu propósito, Isso, Quando estão seguindo, Direitinho, Seu propósito, De quaresma, Rezam o terço, Tem a palavra, De Jesus, Nos lábios, É reconhecido, Pelos outros, Como católica, Como católico, Carrega até, Camisas, Com o nome de Jesus, Da Virgem Maria, Dos santos, Medalhas, Todo tipo, De penduricalho, Religioso, Carrega, Pulseirinha, Correntinha nos pés, Brinco, Tudo, Se puder imaginar, Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, Mas uma vida ainda, Fechada, A vontade de Deus, Apegada, Apegado, A própria vontade, Em que Deus, Olha e não vê, E não percebe, Essa docilidade, Verdadeira, Ainda, Alimentando, Alimentando mágoas, E rixas, No coração, Não, Combatendo, Suficientemente, A impaciência, Tendendo, Frequentemente, A pagar, Com a mesma moeda, Se o meu marido, Me trata mal, Eu o trato mal, Se a minha esposa, É indiferente a mim, Eu sou indiferente a ela, O meu patrão, Não vale nada, Por isso, Eu sou um péssimo, Empregado, E tantos outros, Defeitos, E vícios, Alimentados, No seu coração, Deus, Que lhe tem falado, Abandone isso, Abandone aquilo, E você diz, Ah não, Mas o que é que tem, Essas, Essas séries, Que eu sigo, Na internet, Não tem nenhum problema, O que é que tem, Esses joguinhos, Que, Né, Esses jogos, Que eu, Que eu perco tempo, Mas que eu não, Entre aspas, Que eu não gasto, Né, Que eu ia dizer, Perco, Nunca, Nunca se perde tempo, Na oração, Mas eu não gasto, O mesmo tempo, Na minha vida de oração, Mas perco o meu tempo, Com esses, Joguinhos, Esses grupos, De whatsapp, Que, Eu participo, E que sai, Tanta porcaria, E que Deus me fala, Ao coração, Saia desse grupo, Essas roupas, Inadequadas, Que eu insisto, Em vestir, Quando eu sei, Que elas não agradam a Deus, Aqui meus santos, Eu poderia dar tantos exemplos, Mas cada um sabe, Quais são os pontos, Que tocam o seu coração, A sua impaciência, E grosseria, Com os seus pais, Por mais motivos, Que eles deem, Mas são os seus pais, Então, Que cada um aqui, Coloque na sua vida, E veja, O que Deus tem lhe pedido, O que Deus tem, Repreendido, No seu coração, E você fica, Protelando, Esta conversão, Esta entrega total, Para amanhã, Ou fica pedindo a Deus, Sinais, De, Ah Senhor, Será mesmo, Que o Senhor, Está me pedindo isso, Me dá um outro sinal, Ou, Quando não diz, Ah, Isso aqui é coisa, Da minha cabeça, É loucura, É radicalismo, Que eu estou alimentando, No meu coração, Você, Por exemplo, Que pode, Que tem condições, De, Vir a missa, Mais frequentemente, E você escolhe, O sono, Você, A quem Deus tem dito, Olha, Católico, De verdade, Não pode, Frequentar, O espiritismo, E dizer, Que é católico, E ir à missa, No domingo, Não pode, Frequentar, A maçonaria, E ir, E dizer, Que você, É católico, Porque uma coisa, Anula a outra, Você não pode, Ter esses hábitos, E você fica dizendo, Ah não, Isso aqui é coisa, De pregador radical, Isso aqui é coisa, Da minha cabeça, Isso é coisa, De Beuzebú, Ah sim, Era isso, Que os fariseus diziam, Quando Jesus realizava, Um milagre, E eles viam, Que aquilo era de Deus, E aquele milagre, De alguma maneira, Convidava, A sua inteligência, A um assentimento, De fé, E dizer, É verdade, Ele é, O Messias, Ela é de Deus, Mas, Como eles, Não queriam, Se converter, O que é, Que eles diziam, É por Beuzebú, Ele faz isso, Na força de Satanás, É pelo dedo do cão, É pelo dedo do diabo, Que ele faz isso, Isso daí, Não é de Deus, Mas porquê eles diziam isso? Porque, Aquele milagre, Não era, Inequívoco, Não, Aquele milagre, Ele era, Claro, Ele era, Inquestionável, Mas, Eles não queriam, Se converter, Lembrem-se, Quando Jesus, Ressuscitou, Confirmando, Tudo aquilo, Que tinha dito, O que foi, Que os fariseus, Fizeram, Subornaram, Os soldados, Para que, Dissessem, Que o corpo, Tinha sido roubado, Porque, Eles não, Queriam, Se converter, Então, Percebe, Essa dureza, De coração, Que infelizmente, Não é, Prioridade, Não é, A palavra não é essa, Exclusividade, Não é exclusividade, Dos fariseus, Infelizmente, Há muitos, Corações duros, Também, Ou, Pior ainda, Muitos aqui, Tem um quê? Uma parte, Dura, No seu coração, Isto é, Uma parte, Em que Deus, Não reina, Em que a vontade, De Jesus, Não prevalece, Em que você, É obstinado, No seu erro, Em que você, É obstinada, No seu pecado, Diz aqui, No evangelho de hoje, Lucas, Capítulo 11, Versículo, 16, Outros, No versículo 15, Eles diziam o quê? Diante daquele milagre, De Jesus, É por Beuzebú, Que ele faz isso, Versículo 15, No versículo 16, Outros, Para tentar Jesus, Pediam-lhe, Um sinal do céu, Mas, Jesus, Conhecendo, Os seus pensamentos, Jesus, Vendo, Que eles, Estavam, Agindo, Daquela maneira, Não porque, Eles estavam, Buscando, A verdade, Mas, Porque eles, Estavam, Obstinados, No seu próprio pecado, Amarrados, A sua própria, Ao seu próprio erro, Sem querer, De maneira nenhuma, Mudar de vida, No profeta, Jeremias, Nós vemos isso aqui, No versículo, 26, Mas, Não ouviram, E não prestaram atenção, Ao contrário, Obstinaram-se, No erro, Procedendo, Pior ainda, Do que seus pais, Meus irmãos, Que cada um aqui, Diante desta palavra, Com verdade, Olhe para o seu coração, Pelo amor de Deus, Aprendamos, A abrir os olhos, E ver os próprios pecados, Porque infelizmente, Há muitos católicos, Que não conseguem se enxergar, Há muitos católicos, Que não conseguem ver, A feiura do seu coração, Há muitos católicos, Que não conseguem ver, A doença presente, Na sua alma, E aí, Não suplicam, O remédio, Então, Se você é desses, Se você é cego, Se você é cega, Peça a Deus, Diga, Meu Deus, Eu não vejo, A minha miséria, Mas eu sei, Que eu não sou santa, Eu sei, Que eu não sou santo, Por isso, Eu te peço, Dá-me a tua luz, Para que na tua luz, Eu me veja, Isso é um processo, Doloroso, Mas necessário, Porque enquanto você disser, Ah, Eu não estou traindo o meu esposo, Eu não estou matando ninguém, Eu não estou roubando, Logo, Eu não sou um grande pecador, Eu não sou uma grande pecadora, Nós estamos passando, Nós estamos passando, Pelas comunidades, Fazendo mutirão de confissões, Então, Nós já passamos por três comunidades, E é frequente isso, Pessoas, Que não conseguem se acusar, Dos seus pecados, Pessoas, Que não veem, A sua miséria, Por exemplo, Pessoas que, Raramente se acusam, De hipocrisia, Um pecado, Tão condenado, Por nosso Senhor, Não é verdade? Mas as pessoas, Não se acusam, Acham que a sua vida, De fé, Ela é reta, Ela é coerente, Que não existe, Incongruência, Incompatibilidade, Hipocrisia nenhuma, Então as pessoas, Sequer se acusam, Disso daí, Então, Peçamos a Deus, Meu Deus, Por misericórdia, Abre os meus olhos, Para que eu veja, As minhas doenças espirituais, Para que vendo as minhas doenças, Eu suplique o remédio, Para que vendo as minhas doenças, Eu busque a cura, Porque se não, Nós continuaremos, Obstinados, Nos nossos erros, Fechados, No nosso coraçãozinho, De pedra, E aí, Pouco a pouco, Nos afastando de Deus, A nossa fé morrendo, E sendo arrancada, Da nossa boca, Como fala, O profeta Jeremias, Que nós, Meus santos, Com toda confiança, Supliquemos a Deus, Esta graça, Esta graça, Que Ele quer nos conceder, Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre, Seja louvado, E aí, Que eles fought políticos, Que eles 탄 Cya, E aí,